Oh! Olá, olá, virginianos e virginianas! Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão. Para aqueles da cara de vocês que ainda não me conhecem, eu sou o Felipe Santos, sou terapeuta, mestre, facilitador quântico integrativo e oraculita. Sou o fundador e proprietário aqui do Espaço Gratidão e eu trago a vocês semanalmente leituras coletivas e intuitivas para o signo de virgem, tá? Só antes de dar os recados normais que eu sempre dou, tá? Eu quero avisar vocês, para vocês ficarem ligados aí naquilo que eu posto, nas informações, nos recadinhos que eu dou, porque dia 2 de dezembro o Espaço Gratidão faz um ano de canal contador e eu quero dizer para vocês que o motivo de eu ter continuado, um dos motivos de eu ter continuado foram vocês, porque eu lembro que quando eu fiz as leituras lá no início do ano passado, aliás, no final do ano passado, no dia 2 de dezembro, né, as leituras que mais tiveram visualização foi Ares e Virgem e foi Ares e Virgem que me motivou a fazer as leituras todo mesmo, tá? Então, eu agradeço vocês, porque graças a vocês que eu estou aqui também, tá? Então, se você é fã do canal, se você é fã aqui do Felipe Santos, né, te convido a participar, dia 2 de dezembro, já reserva a tua noite aí, porque eu estou querendo, eu estou pretendendo fazer um evento pelo menos umas 3 horas via Zoom, tá? Para a gente interagir e conhecer todo mundo e vai ser bem interessante para comemorar esse 1 ano de canal. O Espaço Faz Universitário você ganha presente, porque eu estou preparando algumas coisas bem especiais e, mas, né, se você quiser fazer uma atuação, dar um presente ou enviar alguma coisa aqui para mim, para o Espaço, fica à vontade, o Espaço aceita presente também, tá legal? Gratidão infinita e bora lá, fica ligado, porque essa semana ainda eu vou concluir já esse projeto e já vou definir como é que vai ser a comemoração no dia 2, ok? Então, bora lá, né? São leituras coletivas e intuitivas, não vai ressoar com todos, nem tudo vai ressoar na sua energia, pegue para você somente aquilo que é teu, tá? E assinça também o seu signo ascendente e o seu signo lunar aqui no Espaço, gratidão, ok? Queridas almas, essas leituras são destinadas a quem possui só o Lua ascendente menos Marte, não é puro Júpiter, no signo de Virgem. Porém, se você tem algum outro aspecto forte no signo de Virgem dentro de sua Mapa Tró, ou se você está aqui para saber de um virginiano ou de uma virginiana, posso sim estar falando com você, ok? Queridas almas de Virgem de Lua, deixe seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. A interação e a participação de vocês, ela é de extrema importância e totalmente fundamental. Totalmente fundamental, fica exquisito, né? Muito fundamental. Muito fundamental também fica exquisito. É fundamental para que o canal continue sendo reconhecido, recomendado pelo YouTube, para que o canal continue crescendo, se desenvolvendo e, claro, alcançando mais e mais pessoas, com essas mensagens de força, paz, esperança, luz, amor, paz, cura e prosperidade. Mesmo que, às vezes, o Felipe sim banane, mas eu tenho certeza que vocês gostam muito dessa mensagem e eu também amo esse trabalho, eu gosto de fazer isso para vocês, tá legal? Queridas almas e inquinitas de luz, faz atenção. Se você está afim, se você tem um desejo de uma consulta particular comigo, o meu contato está na descrição do vídeo, é só me chamar e a gente agenta. E, claro, você segue lá no Instagram, que lá no Instagram eu coloco algumas reflexões, né? Eu trago alguns pensamentos, faço vários comunicados, eu tenho certeza que você vai gostar muito também. Bora lá, então! Vamos! Chega de papo, vamos fazer a leitura de Virgem? Salve, universo! Salve a luz! Salve o amor! Salve o grande Espírito, o Criador! Divina Presença, eu sou o Deus, Deusa! Salve toda a igreja de luz, de amor, de vida, de paz e prosperidade! Salve! A Presença, eu sou de cada um dos virginianos e virilianas conectados a essa energia! Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espirituador! Quais são as energias, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamentos para o coletivo do signo de Virgem? O que eles precisam saber, o que eles precisam fazer, o que eles podem esperar nesses próximos dias, nessas próximas semanas? Vamos lá! Uau! Pagem de paus e as estrelas! Uau! Pagem de paus e as estrelas! Primeira coisa, está na hora de você seguir sua intuição! Como eu sempre falo, para! Sai desse racional aí, pelo amor de Deus! Poxa vida! Está na hora de você tomar uma iniciativa! Existe alguma energia aí, né? Tem um início de algo realmente aí muito empolgante, muito entusiasmante na vida de vocês, né? Mas, tem aqui um pedido da espiritualidade aqui, espiritualidade guiando, né? Existe algo aí que você está sendo intuído, que você está sendo impulsionado, conduzindo a tomar uma atitude, a dar o pontapé inicial, tomar uma iniciativa. Então, o universo está falando assim, né? Confia aqui, confia na nossa guiança, confia na espiritualidade, confia naqueles que regem em você, confia na sua espiritualidade, nos seus guias, nos seus mentores, nos seus guardiões, né? E confia, faça, né? Faça! É o que eu sempre falo, eu prefiro tentar e errar, sabe? Né? Do que não tentar e não saber se daria certo ou não. Então, o universo está falando assim, confia, toma iniciativa, faz isso que você está pensando, faz isso que você está sendo intuído, faz isso que você está tentando de fazer, é hora de você dar o pontapé inicial em algo aí que vai trazer muita empolgação, muito ânimo para você, sai da rigidez, procura equilibrar razão e emoção, né? E faça o que tem que fazer, que planeje, que se organiza e faça. Vamos ver as energias aqui para o coletivo divino, gente. Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espirito criador, divina presença que eu sou, olha aqui, né? Uh, uau, gratidão, olha que legal, tem muito virginiano, virginiana aí, né? Numa energia de conhecer alguém, de formar uma parceria aí, uma parceria que vai dar muito certo, né? Está na hora também de virginianos e virginianas se amarem mais, porque aqui nós temos uma energia de você curar o seu emocional para que você consiga se sentir merecedor do amor, né? Do encontro de alma, para que você se sinta merecedor dessa parceria divina, tá? Para que você mangue e peça gratidão por essa parceria que já está na sua energia, né? Outra energia aqui e que, como diz, com esse mesmo contexto, né? Há uma necessidade de você seguir a sua intuição, porque a rainha de copos é muito intuitiva, de você acreditar que você merece e faça a sua escolha, porque o universo está colocando você numa situação onde você tem que fazer uma escolha, pautada no seu amor próprio, não se esqueça disso, não fica fazendo nada para agradar ninguém, né? Porque entenda uma coisa, quando você se cuida, quando você se nutre, quando você se ama, tudo isso se expande, né? Para quem conhece a minha história, por exemplo, antes a minha família só chorava por causa de mim, ninguém dormia e hoje, com gratidão, é sorriso, né? Hoje eu sou uma referência positiva dentro da família, hoje eu sou uma referência de superação, de transformação, tá? Então, entenda, o amor, ele é contagiante, e não é esse amor aqui, ó, entre homem e mulher, não. É o amor próprio, o amor que reside em você, esse amor divino, esse amor incondicional que reside, habita dentro de você e que você precisa se reconhecer. Então, entenda, acredite que você merece o amor, porque quando você acreditar que você merece o amor, você atrai o amor também de uma outra pessoa, você atrai essa parceria divina. É assim, é assim, né? Acredite que você merece essa parceria divina, esse encontro de almas? Porque é muito pertinente, né? Saiu uma rainha de copas com o enamorado clariano, bem no ambiente da luz, onde tem esse casal lindo, maravilhoso. Então, assim, se abra, acredite no teu merecimento, siga a sua intuição, né? É hora de você descansar o coração, porque tem realmente um encontro de almas aqui. Gratidão! Bora lá! Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espirituador, divina presença que eu sou, do Deus a salve, né? E aí, tem muita gente olhando na direção errada, com essa guarda levantada ali do rei de de espadas, muito rígido, muito rígida. E por quê? Porque tá olhando na direção errada. Tá desconectado, desconectado do teu momento presente, tá desconectado, desconectado da tua presença, eu sou de você mesmo, né? E aí você não percebe que o universo tem um presente maravilhoso aqui, já tá te entregando e tá bem pertinho, tá bem debaixo do seu nariz, mas você tá tão desanimado, tão desconectado, que você não tá percebendo. E tudo isso por quê? Porque você, virginiano, está insistindo, e eu vou usar essa palavra mesmo, tá? Vou usar mesmo, que eu amo você, né? Você tá insistindo em ficar carregando um monte de bagagem que é desnecessária? Você tá insistindo em ficar carregando um monte de coisa aí que não é sua, que não é pra você, que você não precisa, que não são úteis na sua vida? É hora de você se conectar consigo pra você não perder a oportunidade e você se livrar de um grande fardo, um fardo que não é seu. Algo relacionado a uma criança ferida, algo iniciado a uma decepção amorosa, afetiva, profissional do passado, tá? Você fica carregando mágoa as questões aí do passado, tá? Então é hora de você se conectar com o seu presente, de se conectar com você, pra você não perder a oportunidade de receber aquilo que você tanto deseja, aquilo que você realmente merece. Lembra? Há necessidade aqui de uma cura emocional pra que você reconheça, perceba que você merece todo o amor que houver nessa vida, tudo de melhor que existe nesse universo, toda prosperidade e abundância, né? Que você merece, né? Motivos de sobra pra manifestar toda a gratidão que existe nesse universo lindo, né? Mas, sai desse desenho, é hora de você se conectar pra você aproveitar a sua oportunidade. Porque se você continuar olhando na direção errada, a oportunidade vai passar e você não vai nem perceber. E aí você vai continuar nesse marasmo, nesse desenho, a mão, ó céus, a vida. Não, pode parar. Pode parar porque você não merece isso não, você merece abundância, né? Reconheça-se como um ser divino, um ser sagrado, um ser próprio, um ser abundante, um ser merecedor. Salve o universo, salve a luz, salve o amor, energia para virgem. Opa, não, 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 calma aí, gente. É uma carta só. Não vem querer falar um monte de coisa pra mim, senão eu fico perdido. Energia. O que eu tô falando? O que eu tô falando, pra vocês? Né? Uau. Esse encontro de almas é de outras vidas, tá? Nós temos aqui, né? Isso é uma das coisas, tá? Primeiro. Sacerdotisa com o Cavaleiro de Copas. Mais uma vez aí, é alguém, alguém vem aí oferecer amor pra você, vem oferecer uma oportunidade pra você, tá? Pode ser profissional, pode ser financeira, pode ser amorosa, afetivo, tá? Tem alguém que vem oferecer algo. Uma oportunidade surge, uma proposta surge, um convite surge, uma oferta surge. Ok? Aí nós temos algumas coisas. Primeiro, pra quem é afetivo amoroso, pode ser alguém do passado, pode ser alguém de um passado de outras vidas, né? Um encontro de almas realmente aí, de outras vidas, de outras encarnações, alguém que já viveu momentos incríveis com você, em outras existências, em outras esferas, em outros planos, em outros tempos, tá? A necessidade aqui de você escutar sua intuição quanto a surgir essa oportunidade, essa oferta, seja ela profissional, financeira, seja ela afetiva, amorosa, né? E também temos aí, já que nós temos aqui, alguém desanimado, olhando ainda na direção errada e provavelmente olhando pra trás, né? Carregando um monte de bagagem inútil, que não agrega valor, não agrega nada na sua vida, é hora de você parar de olhar pra trás e equilibrar sua sombra e sua luz, é hora de curar esse passado, tá? Além do mais, existem forças do oculto conduzindo você, né? A esse encontro, né? O universo também está trabalhando para esse encontro acontecer. E eu vou falar pra você, realmente aqui, olha aqui, é alguém predestinado mesmo, é alguém que está no seu caminho de alma, é alguém que vem pra iluminar e cumprir uma missão junto com você. Olha que incrível! Olha que maravilhoso! Né? Pra muitos é uma proposta aí que coloca você no caminho do teu propósito de alma. Seja essa proposta afetiva, amorosa, seja essa proposta profissional, financeira, né? Intelectual, espiritual. Nós temos aqui a energia, tá? De alguém que oferece algo pra você, ou alguém que oferece amor, alguém que oferece uma oportunidade que é uma oportunidade divina. É uma oportunidade que leva você em direção à iluminação e as coisas acontecem muito rápido de uma maneira surpreendente e transformadora na sua vida. Presta atenção, podemos estar falando de viagens aí, tá? E presta atenção, começa já, ó. Não fica pensando muito não, não fica murmurando não pra você não criar, né, os bloqueios e impedimentos, tá? Não fica racionalizando, sai dessa. E não quero saber de ninguém pensando que é bom demais pra ser verdade. Quero saber de vocês acreditando, aceitando, recebendo e acreditando no seu oferecimento. Vamos lá ver o que o Tarot das Fadas fala pra vocês. Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, que vim na presença do Sul, Deus Deusa. Salve o Tarot das Fadas, salve o universo, salve os elementais, salve o universo, salve toda a igreja de luz, de amor, de paz, de paz, de prosperidade, salve a presença do Sul de cada um desses virginianos e virginianas. Tô radiando por vocês hoje agora. Poxa, vida, que energia linda, maravilhosa. Vocês merecem, né? Gratidão, universo. Vamos lá, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, divina presença, eu sou, vamos lá. Universo, quais são as energias possíveis de acontecimentos, orientações, direcionamentos para o coletivo de virgens? O que as fadas... Uau, o negócio tô puxando, é um negócio abasar aqui embaixo já. O que as fadas têm a dizer aos virginianos e virginianas? Eremita e o mago. Aqui é muito claro. Você está pronto para cocriar, para iniciar a construção da realidade que você sonha, deseja. Você está pronto para cocriar uma nova realidade na sua vida. É a hora de você colocar os seus projetos em prática. É a hora de você tirar as coisas da mente e colocar na matéria. É a hora de você dar o pontapé inicial, tomar as iniciativas e fazer o que você tem que fazer, porque você está pronto. Você está pronto. Você está pronto. Para muitos aí, me ditem também sobre o que você realmente quer. O que você realmente quer cocriar? O que você quer manifestar? O que você quer que se materialize na sua vida? Monte o seu projeto e faça acontecer. Você está pronto. Você está pronto. Entenda isso. Uau. Salve, lugar. Salve, alô. Vamos lá. Energia para o coletivo de... Virgem. O que eu estou falando? O que eu estou falando? O que eu estou falando? Vamos lá. Um rei de pau com um enforcado. O que nós temos aqui? Primeiro, tem gente que está duvidando do brilho, mais uma vez acreditando, duvidando da sua capacidade. E por isso que as coisas estão paradas. E por isso que as coisas estão estagnadas. O universo convida você a acreditar no seu brilho, a você se reconhecer como um rei de pau, com a sabedoria, com a coragem. O universo te convida a ter coragem. O universo te convida a ter coragem, a dar o impulso inicial, a focar na meta onde você deseja chegar. O universo convida você a tomar as suas atitudes. O rei de pau é uma energia que foca e vai e chega muito rápido na energia onde ele quer. E aí, a partir do momento que você reconhece o teu brilho, a tua imponência, a tua luz, o seu poder de manifestar e materializar aquilo que você deseja, as coisas se movimentam. E o universo fala assim, olha as coisas de uma maneira diferente. Enxergue as coisas sobre um outro prisma, de uma outra maneira, com os pezinhos no chão, mas principalmente acreditando e já começando e iniciando o processo de construção dos seus sonhos. É hora de pôr a mão na massa, não dá para ficar esperando, não dá para ficar fechado, duvidando de tudo, desconfiado de tudo, desconfiado de tudo, desconfiada de tudo. Pega e faça. Pega e faça. Energia central da leitura de virgem. Salve o universo, salve a luz, salve o amor. Vamos lá, energia. Energia central, né? Com três de espadas, com nove de copas. Sabe aquela dor que você sente? Aquela tristeza, aquela angústia, aquela mágoa? Ela precisa de um perdão. Você precisa perdoar a si por ter acontecido isso. Que a partir do momento que você, virginiano, perdoa a si mesmo. Pelas dores, pelas mágoas, pelos machucados. Que acabaram por acontecer durante o percurso da sua vida. Vem uma realização de sonho. E eu vejo, inclusive, que existe uma dor, mas que ela é sanada. Através desse desejo seu que é atendido. Porque eu vejo você sorrindo de orelha a orelha. E aqui, como a energia central é um treino de espadas, uma mensagem muito importante é perdoe a si e perdoe aos outros. Porque está bem embaixo do quarto de copas. Tá? Perdoe-se. Faça roupa no pono. Perdoe-se. Por ter permitido que alguém, né? De uma maneira... Tenha te afetado negativamente. Tenha te machucado, te agredido. Né? Seja moralmente, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja mentalmente. Perdoe-se. Por ter feito escolhas erradas. Porque alguém só vai conseguir atingir você se você deixar, se você permitir. Né? Se você permitir. Você entende? Então, perdoe-se. E a partir do momento que você se perdoar por isso, que você colocar, virar a página. Focar no seu aqui e agora. Que você deixar esse passado pra trás. Um grande desejo, um grande sonho. Se materializa, se realiza na sua vida. E você comemora. Comemora. Comemora de todo o seu coração. Com todo mundo que você ama. Porque você vê as coisas se desenrolando. E as coisas acontecendo na sua vida de uma forma extraordinária. Né? A nossa deusa, Konuin. Que inclusive é a mentora, a chefe dessa casa. Né? Ela diz. Que pra gente se libertar dos carmas. Basta que a gente se perdoe. A gente não precisa ficar fazendo um monte de coisinha, coisinha, coisinha. A gente só precisa se perdoar. Né? Inclusive eu falo pra vocês. Vocês estão vendo, né? Nós vamos fazer um ano de canal. Né? Eu tô prosperando. Estamos chegando a uns 25 mil inscritos. Né? Ah! Quanta coisa tem acontecido? E aí pra você que já conhece a minha história. Pra você que já foi lá assistir o vídeo. Você já imaginou se eu carregasse culpa por tudo que eu fiz? Por tudo que aconteceu? Será que eu estaria aqui onde eu estou? Né? Tô dizendo pra você que eu me perdo aí. 100%? Talvez não. Mas eu tô buscando fazer intensamente. E aí pra mim não tem essa não. Chegou pra consciência e execução. Né? Então. Se eu tô aqui onde eu tô depois de tudo que aconteceu. Eu tenho certeza absoluta que você também. Pode chegar aqui. E ainda muito mais longe. Porque tem algo incrível chegando pra você na sua vida. Salve o universo. Salve o amor. Salve a energia. Energia pra virgem. O que que nós temos aqui? O que que nós temos aqui? Um 2 de espadas e um 8 de espadas. Uau. Presta atenção. Presta atenção. Lembra que no início da leitura tinha ali um page de pau com as estrelas. Existe algo que você já sabe que você tem que fazer. Existe algo que você precisa fazer. Um impasse do qual você precisa se desvencilhar. Uma decisão que precisa ser tomada. Né? E aí eu vou falar pra você que é o seguinte. O universo tá dizendo que você precisa tomar essa decisão. Sair desse impasse pra que as coisas se desbloqueiem. Pra que as coisas se destravem. Você precisa tomar essa decisão. Acreditar no teu merecimento. Confiar na tua espiritualidade. Porque esse bloqueio. Esse impedimento. Essa barreira que você está enxergando. É uma ilusão. E é uma ilusão porque você não tá acreditando no seu brilho. Você não tá enxergando o seu brilho. Você não tá enxergando as coisas da maneira correta. Você está desfocado de si mesmo. E é por isso que você vê bloqueio. Mas a partir do momento que você se conecta. Com a sua presença eu sou. A partir do momento que você se conecta. É com o seu momento presente. Você toma a sua decisão. Sai desse impasse. Né? Quebrando essa barreira. Essa ilusão. Que se faz presente na sua vida. E a partir do momento que você quebra isso daí. As coisas começam a se temperar. As coisas começam a se equilibrar. Vem a bonança aí depois da tempestade. E aí você consegue respirar. Você consegue finalmente descansar. Você alcança o descanso guerreiro. Né? Defendendo aquilo que você acredita. Tendo resiliência. Trabalhando. Fazendo essa parte. Acreditando no seu poder pessoal. Né? E aí. Olha aqui. O sol se apresenta. A iluminação. O sucesso. As coisas boas da vida. Acontecem. Fluem. Surgem na sua vida. Ok? Vamos lá então. Salve cigano. Salve cigana. Salve Santa Saracária. Sai desse empate. Toma essa decisão e faz. Toma essa decisão. Tome essa iniciativa. Faz o que tem que ter feito. E bora ser feliz. Salve o universo. Salve a luz. Salve o amor. Salve o grande espírito criador. Divina presença. Eu sou o Deus. Deus dá. Salve todo o grego de luz. De amor. De cura. De paz. E prosperidade. Salve todo o povo do Oriente. O povo cigano. O povo da prosperidade. Salve cigana Pablos. Salve. Salve Santa Saracária. Salve todo o povo cigano. Ciganos e cigano. Salve o que vocês desejam transmitir. Salve o que vocês desejam transmitir. O que vocês desejam transmitir. Revelar. Mostrar. Aos virginianos e virginianas. Olha aqui. Eu vejo você, virginiano e virginiano, se sentindo muito seguro. Muito confortável. A partir de uma novidade. Algo novo que chega. Pode ser que estamos falando aqui de alguns virginianos e virginianas gravidinhos. Ou que alguém na família vai ficar grávido e você vai ficar sabendo aí de uma gravidez na sua família. Mas a mensagem principal aqui é você muito confortável, muito seguro, muito tranquilo, tranquila. Tá? Com uma novidade. Lembrando que é um rei de copas e uma rainha de copas, hein? Um rei de copas e uma rainha de copas nessa leitura. E olha aqui. E o seis de pau. A vitória sobre um grande desafio. Sobre um grande dilema. Sobre um impasse. Um impacto que causa a dor. E por causa dessa dor você tem dificuldade de tomar essa decisão. Mas é hora de você se conectar, tomar minhas presentes, se perdoar, né? Se reconhecer como um ser merecedor, divino e próspero. E reconhecer o teu brilho, tua imponência e fazer o negócio acontecer. Energia para o coletivo de virgem. Salve, universo. Salve, Aluís. Gente do céu, hein? Ó. As coisas se desbloqueando dentro das suas relações, né? Algumas dificuldades na família podem surgir aí nos planos. Próximo dia, tá? Ou dentro do casamento, para quem já tem uma relação, né? Ou mesmo até dentro do trabalho, tá? Nós estamos falando aqui de um desbloqueio e de uma comunicação, de uma surpresa, né? De acontecer uma transformação acontecendo na sua vida dentro do seu campo profissional, ou do seu campo familiar, ou dentro da sua relação, né? O que importa aqui é que estão dentro das relações aí de virgem. Eu vejo você superando uma grande dificuldade, um grande desafio na sua vida. Salve, universo. Salve, Aluís. Vamos lá. Né? Olha aqui, os caminhos que abrindo para você. Pode já procurar o anjo 222, que ele tem uma mensagem para você, né? Algumas escolhas precisarão ser feitas. Confia em você. Acredita no teu valor. Acredita no teu potencial, na sua força e no seu poder. Porque vem aí o universo colocando novas oportunidades, novos caminhos, novas escolhas na sua vida. A lua sempre fala de novas oportunidades, né? De você sendo contemplado, presenteado por algo, pelo universo. Só que lembre-se, oito de copas é a hora de seguir em frente. É a hora de seguir em direção ao sol, em direção à iluminação. Deixar para trás emoções, sentimentos vazios, ressentimentos, mágoas, tá? É a hora de você confiar em você, acreditando no seu poder. E, realmente, o número 22 é o número mestre de ascensão espiritual e material. Então, só recebe, faz o que tem que fazer e bora ser feliz. Salve o universo, salve a luz. Salve o amor, salve o grande espirituador, divina presença que eu sou, Deus, Deusa. Olha aqui, algumas das escolhas precisarão ser feitas. Tem novamente aqui, o movimento precisa ser feito também, para que você crie raízes profundas. Eu vejo algumas pessoas aí constituindo família. Eu vejo pessoas aí colhendo alguns frutos, muita abundância, muita prosperidade, muita estabilidade na vida de vocês, muita saúde também, algumas mudanças, transformações acontecendo. Muita prosperidade, muita serenidade, calma, paz. E eu vejo vocês aí conseguindo planejar algo novo aí para vocês. Eu vejo muita prosperidade, frutos, alegria, paz dentro do seu trabalho, dentro do seu profissional. E pode ter que surja uma nova aliança aí, profissional, ou realmente aí, afetiva, amorosa. A Deco é a sua realidade. Nossa, gente, que amei a leitura de vocês, viu? Gratidão. Amo essa energia. Salve, universo. Salve o oráculo dos mestres de assento. Salve toda a fraternidade branca. Salve. Chorranza, Luiz e Eloá, divas e devas. Dirigente e conselheiros, André Canto, Terafim e Querubim, elementos elementais. Vamos lá. Quem é o mestre de assento que se apresenta aqui para o coletivo de Virgem do Universo? Salve, universo. Salve, Luiz. Salve, amor. Salve, o grande Espírito Criador. Divina presença, eu sou. Vamos lá. Quem quer que se apresenta? Olha isso, ó. Se eu não me engano é Netuno e Lunara. Não. Peler e Virgo. Gente. Virgo. Que é virgem. Na leitura de vocês. É muito lindo isso. Pelour. Não sei nem como se pronuncia, né? Pelour. 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 E Virgo. Né? Se quiser, depois eu tiro um print ou me chama aí e eu te mando a foto e te mando a foto do livrinho também, se você quiser, tá bom? Mas olha que carta linda. E vocês viram a mensagem que estão conseguindo ler? Eu vou ler para vocês. Eu faço questão de ler. Eu sou a prosperidade. Eu sou a prosperidade. Eu sou a prosperidade. E assim aí está feito. Gratidão. Uau. Meu, mas é muito linda. Essa carta. Essa mestra. Esse mestre. Eu não sei se é um mestre ou se são Elohim. Vamos ver. Ou se são devas, né? Vamos lá. Pelour. Eu vou procurar saber como é que pronuncia isso aqui. Porque eu gostei. E é a primeira vez que essa carta sai, tá? E bem numa leitura de Virgem. Vocês são. Vocês são mais lindos, né? Vocês são únicos, né? Eu vou falar com vocês. E ainda por cima tem um mestre que tem o nome de vocês. Uau. Cate. Né? Vamos lá. Vocês devem falar. Poxa, esse cara é maluco, né? E eu sou mesmo. Maluco de amor. Maluco de alegria. Maluco de felicidade. Maluco de tudo isso. Devas, Pelour e Virgo. Dirigente dos gnomos. Ah, vocês são dirigentes aí. Aqui nós estamos falando dos dirigentes dos gnomos que são os elementais da terra. Aqueles que materializam tudo. Aqueles que regem a matéria. Que regem aquilo que é sólido. Que é palpável. Uau. Nossa, amém demais. Meu Deus do céu. Você escolheu essa carta, pois necessita complexizar em sua vida toda a prosperidade e abundância divina. Em função dos carmas negativos contra eles ao longo de suas encarnações e do mau uso da sua energia mental e emocional na vida atual, você se desconectou da abundância de todos os bens. O criador e a mãe terra oferecem a todos os seus filhos o suprimento necessário para que todos vivam bem e em harmonia. Agradeça pelo alimento, abrigo, vestimento, saúde, física e por todas as bênçãos que você já atraiu ou ainda vai atrair. A gratidão mantém as portas abertas a toda a profissão divina a quem é que está feita. Gente, gratidão por vocês existirem. Realmente eu fiquei assim. Agora eu estou em estado de êxito depois dessa leitura. Porque essa carta aqui, uau. E ela é linda, né? Olha isso, gente. Olha isso. Vejo vocês na próxima leitura. Deixa o seu like, inscreve no canal, comentar, compartilha, ativa o sininho, tá? Se tiver algum escorpiano aí assistindo que está fazendo aniversário hoje, parabéns para você. Feliz aniversário. Fiquem ligados nas notícias sobre o dia 2 de dezembro para vocês participarem comigo desse evento lindo, maravilhoso. Vai ser gratuito. E claro, vejo vocês na quinta-feira, nos comentários, ou na nossa próxima leitura na terça-feira que vem. Gratidão. Beijo no coração.